E aí galera, se liga só, vídeo novo se iniciando, mostra o vlog na área, beleza? Você que tá... que chegou agora aqui no canal, se inscreve, deixa seu like monstro pra tá fortalecendo nosso canal Se inscreve, ativa o sininho aí de notificação pra você tá por dentro de tudo aqui que a gente vai postar conteúdo, beleza? Fazendo aquele cardiozinho à noite, tô aqui perto da jaqueira, na torre, beleza? Aqui perto da jaqueira, e vamos ver se sai esse treino monstro de bíceps e tríceps amanhã, né? Vamos ver, tô com um probleminha aí de cinegrafixa, às vezes nem sempre dá pro cara gravar sozinho O meu tripé quebrou, né? Eu podia filmar sozinho com ele, apoiava ele em cima de alguma coisa, aí filmava e ele quebrou Ver se eu providenci o outro pra semana Mas vamos ver se esse vídeo de bíceps e tríceps sai aí, certo? Acho que vou contar com a presença do nosso amigo aí, Ricardinho Tem vídeo com ele aí no canal E é isso aí galera, tamo junto Tá to fadigado E é nóis! E é nóis! A CIDADE NO BRASIL 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 E OXE A CIDADE NO BRASIL 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 Doña A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa' galera! Vamos fazer aqui agora Segundo o exercício de tríceps. Segundo e penúltimo na CIDADE vamos utilizar corda vamos fazer um teste co nessa corda Vai ser uma B7 na realidade. A gente vai fazer de 10 a 12 movimentos, testa. Em seguida vamos fazer um francês até a falha, beleza? Acompanha aí. 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 Acompanha aí.